Oh, moibu curieira, pra te pôr de noc-me-a-laba Vê se pressa me beijar, na mar não sei nem atar Oh, moibu curieira, pra te pôr de noc-me-a-laba Vê se pressa me beijar, na mar não sei nem atar Quando vim, moibu, não te vi, todo mundo deixa de bar Quando vim, moibu, não te vi, todo mundo deixa de bar Quando vim, moibu, não te vi, todo mundo deixa de bar Oh, moibu curieira, pra te pôr de noc-me-a-laba Oh, moibu curieira, pra te pôr de noc-me-a-laba Você já tem que dar uma malha, Deu que ela sou a mãe se e eu amara, O de qe se lembra, O meu graça é da ea, O nunca dá e vai virar uma malha. Ai de mobo, ai de, Báquia-se sombra, E a dê-tô se e duem lá, Ai de tê-tô em dole, O tê-tê-am, O dole não se vai, Báquia-se sombra, Ai de mobo, ai de, Báquia-se sombra, E aqui nos situa eu Ai que te pedoe, ou te pego O domino se vai para te amar O dalle moj se 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 No calo e com o chante valha, a do que checo do que te e. Ajde, amor, ajde. Bacca somo, jadito si tu ajo. Ajde, te vejo, no te vejo. O domino se e moi pucama. Ajde, amor, ajde. Bacca somo, jadito si tu ajo. Ajde, te vejo, no te vejo. O domínio se vai muito mais 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 O domínio se vai muito mais